Eu vou mostrar para você nessa aula como criar uma promise e como executar essa promise. Eu vou abrir o promises.jts e colocar aqui new promise, porque para criar uma promise você utiliza essa estrutura. E todo o meu código eu vou colocar dentro do callback. E eu já mostrei para você como trabalha com arrow functions. Então eu coloco aqui uma arrow function. E por parâmetro ele espera o resolve e espera o reject. E eu vou atribuir o resultado dessa promise para uma variável const names promise. Por que eu coloquei esse nome? Porque aqui em cima eu vou criar um array de nomes. Eu vou colocar o Alexandre e o João, somente dois. E agora aqui dentro eu vou colocar if names, se existir esse array com nomes, eu vou atribuir para uma variável let names found igual names.map. Eu vou passar o function e aqui vai ser o name. Eu só vou retornar, return vai ser teste traço mais name. Mas como você tem a possibilidade de trabalhar com arrow functions, tudo fica muito mais fácil. Agora o retorno disso aqui é implícito. Quando eu tenho dentro de uma arrow function somente o retorno de uma coisa, eu posso fazer dessa maneira. Porque agora o retorno ele é implícito. E caso tudo deu certo, eu vou colocar dentro desse resolve, eu vou colocar o names found. E caso deu algum erro, eu vou colocar no reject. Vai ser reject. Deu erro, deu erro. E agora eu vou executar o coca nesse arquivo que eu acabei esquecendo de iniciar. E aqui embaixo vai ser names promise. Veja que apareceu dan. Dan, teste Alexandre e teste João. Por quê? Porque para pegar o resultado desse resolve, eu preciso utilizar o dan. Dan. Colocar response. Esse nome você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou trabalhar com my arrow function, console.log, neste response. Veja que vai aparecer o teste Alexandre e teste João. Mas caso entrou no reject, ele vai executar o catch. E aqui vai ser o console.log error. Para simular a entrada aqui no reject, e para executar o que tem aqui dentro do catch, eu vou colocar aqui somente uma string vazia. Veja que agora apareceu aqui, deu erro. Eu vou voltar com o array. E agora apareceu aqui certinho. Então, se executou o resolve, vai entrar aqui no dan. Se executou o reject, vai entrar aqui no catch. E aí E aí E aí Obrigado.